Olá, sou Cleverson Passos, corretor de imóveis, especialista no mercado de luxo e alto padrão. Hoje estamos aqui numa linda mansão no Morugu. Sou Thiago Granato, especialista no mercado de luxo imobiliário. Estou aqui com o meu amigo Cleverson Passos e vou apresentar para vocês essa linda propriedade. O projeto é do renomado arquiteto João Armentano, o paisagismo do Gilberto Elks. A casa possui um estilo italiano, inspiração de uma vila urbana e elegante. O imóvel é totalmente conjugado, tendo sala de estar, sala de jantar e jardim de inverno integrados. A casa é perfeita para receber amigos e festas, já que ela tem toda essa característica integrada. A casa possui uma aconchegante área de lazer, sendo uma piscina com cascata, uma área gourmet completa, academia e uma luxuosa adega subterrânea com capacidade para mais de 500 garrafas. E, além disso, possui um estacionamento para mais de 10 veículos. Pegando uma fase de alta dos lofts trazida pelo arquiteto, dois quartos têm essa característica. São apartamentos para adolescentes com dois andares, uma sala compacta, banheiro e closet no primeiro andar e o quarto no segundo. O condomínio é considerado o mais seguro de São Paulo. Localização de fácil acesso e próximo das melhores escolas e estruturas comerciais. São 980 metros quadrados de área construída e 980 metros de terreno. Consulte informações e saiba tudo sobre essa maravilhosa propriedade.